Fala, galera! Tudo bom? Professor Silvio Bononi aqui, professor de informática para concursos públicos. E venho aqui para falar que saiu o edital do Banco do Brasil 2022, cargos de nível médio. Então, vou trazer para vocês aqui as principais informações desse edital. Vou falar, obviamente, aqui a gente sempre vem nos vídeos comentando sobre o edital de informática. Então, vou te falar os detalhes do edital de informática aqui, que é uma matéria que sempre tem peso nos concursos do Banco do Brasil. E vou te passar as principais informações do edital. Mas, se você quer fazer esse concurso, leia o edital na íntegra. Vou deixar aqui também o link para que você possa acessar na íntegra o edital. E se você já quiser começar a estudar informática, está aqui também, numa condição muito especial, o meu curso de informática do zero, para você já começar o seu estudo. Beleza? Legal? Então, não deixe de seguir nas redes sociais, deixar o like, se inscrever no canal e vamos lá para os detalhes aí. Então, saiu o edital aqui do Banco do Brasil. Um edital que saiu, de repente, falando que estava sendo preparado e pum! Saiu, de repente, o edital aí. A banca é a Sesgranril, já é a banca que normalmente faz o concurso do Banco do Brasil. Então, não é novidade essa parte aqui. Sesgranril já tiveram outras bancas, mas Sesgranril sempre foi a banca que mais fez, que mais fez o edital aí do Banco do Brasil. Então, são 6 mil vagas, gente. Então, são muitas vagas. Tem vagas para chamar de imediato e tem muitas vagas para cadastro de reserva em todo o país. Então, olha, na hora que você for se inscrever, olha com muito cuidado a sua região, macro região, local de prova. Todas essas informações tem no edital em relação ao local de prova e tudo isso. Então, olha com muita calma lá para na hora que você se inscrever, você se inscrever na macro, micro região correta do seu estado ou do estado que você quer, se você tem planos, de repente, de se mudar aí. Os cargos são de agente comercial, escrituário, o famoso escriturário, no caso, e o agente de tecnologia, que é para a área de tecnologia da informação, que é específico para a área de TI do Banco do Brasil. O Banco do Brasil que é famoso por sempre investir muito nessa área de tecnologia da informação. Então, é uma área que sempre, além de ser o banco do Brasil, do país, Brasil, é um banco que investe muito nessa área de tecnologia. Então, você que tem interesse, que gosta dessa área, é uma excelente oportunidade para você. E você que, de repente, é o seu primeiro concurso ou você gosta da área comercial, o cargo de escriturário, o Banco do Brasil que tem um plano de carreira muito bom, tem muitos benefícios, tenho amigos que trabalham no Banco do Brasil há vários anos, já mudaram de cidade, hoje eles estão na cidade deles. E falo para vocês aí que tem uma condição, oferece muitos benefícios em relação a isso daí. Então, um concurso que, de repente, se você está em dúvida por onde começar, vale muito a pena. A remuneração vai aí por baixo de até R$5.400, mais ou menos. Mas lembrando que, como eu falo, tem os benefícios, tem os planos semestrais de bônus, os vales e tudo mais. Então, isso aqui é só de remuneração. A escolaridade nível médio, então nível médio e escolaridade. As inscrições de 23 do 12 a 24 de fevereiro de 2023. Então, um longo período de inscrição aí. E as provas vão acontecer no dia 23 do 4, ou seja, 23 de abril de 2023. Então, olha, você tem um excelente período para você se programar agora, aí nesse final de ano agora, em relação à organização, material e tudo mais. E iniciar os seus estudos o quanto antes aí. O conteúdo digital, que é um conteúdo que não é longo, longo, mas ele vai requerer, assim, sua atenção, sua organização nesse processo para você chegar no dia da prova com um bom conhecimento. Principalmente na parte de informática, matemática, português aí, que são matérias que exigem mais do candidato, tá bom? Beleza. Então, aqui eu sempre trago para vocês as informações básicas aí para você saber quando é a inscrição, quando começa, e o nível aí, se você pode fazer a prova ou não. Mas, lembrando, o edital está aqui, veja o edital. Eu vou comentar com vocês aqui mais, obviamente, detalhado sobre a parte de conhecimento de informática. Essa parte de conhecimento de informática, que é específico, tá? Aqui, no caso, a gente está falando específico para o cargo de agente comercial, tá? O cargo de escriturário, no caso, beleza? Então, eu vou falar específico porque a parte de tecnologia é um outro edital da parte de informática, tudo bem? Então, é um edital, ele é voltado para a área de tecnologia da informação, que é diferente do conhecimento de informática, da informática básica que a gente fala aqui, tá bom? Então, basicamente, ele está pedindo aqui, ó, noções de sistemas operacionais. Então, ele está falando o Windows 10 e também o Linux, né? O sistema SUSE aqui, né? SUSE Enterprise aí, tudo bem? Versão 15. Então, ele está falando aqui Enterprise Server versão 15, tudo bem? Então, ele está falando o sistema que ele quer Linux, mas, normalmente, o que ele pede sobre sistema operacional Linux são os conceitos gerais de Linux, você não precisa ver exatamente sobre esse sistema operacional, lógico que ajuda, mas o conceito geral dos sistemas operacionais Linux aí, tudo bem? Eles são, né, iguais para todos ali. Então, você vendo as questões da banca, você vai entender essa situação. Está pedindo, obviamente, aqui a parte do pacote Office, então, ele está pedindo Office aqui, versão Office 365, pode pedir questões de Word, questões de Excel e questões de PowerPoint, tá bom? E questões de PowerPoint, legal? Então, está pedindo aí o pacote completo Office, não está pedindo LibreOffice, tá? Não está nesse digital LibreOffice, só o Microsoft Office. Segurança da informação, bem importante, né? Esse conceito sempre está presente aqui. Então, fundamentos, conceitos, mecanismos de segurança, né? Proteção das estações de trabalho aqui, ou seja, controle dos dispositivos USB, Hard Enning, aqui o Hard Enning aqui, são sistemas de controle de segurança, né? Dentro de uma rede, tudo bem? Então, são formas de sistemas de controle dentro de uma rede que ele faz. Por exemplo, ali, um dos sistemas, uma das práticas aí seria, no caso, é quando a empresa, ela apaga todos os usuários que estão inativos, por exemplo, para não utilizar mais, né? Que não estão mais utilização, ela apaga para esse usuário não ficar lá, não ter nenhum risco à segurança dos dados. Antimalware, firewall, pessoal, né? Sistema de proteção. Conceitos de organização e gerenciamento de informações. Aqui é a utilização do computador, né? De forma geral, arquivos, pastas e tudo mais. O conceito de rede de computadores, né? Sempre presente aí o conceito de rede de computadores. Então, conceitos básicos, ferramentas, aplicativos, procedimentos de internet e intranet. Então, cai, por exemplo, aqui os conceitos dos tipos de rede, LAN, MAN, conceitos de protocolos, por exemplo, conceitos de internet e intranet. Então, essa parte de rede aí, DNS, essas coisas, ela é bem amplo, tá? Então, quando fala conceitos básicos ali, parece que é pouca coisa, mas, na verdade, é bastante coisa. Tem bastante coisa para falar aqui. O assunto, ele é relativamente extenso, mas a maior parte aqui desse item aqui, ele é teórico, tá? Tirando a parte do item 1 e 2, né? O 1 e 2, os outros itens são muito teóricos ali. Eu digo 1 e 2 porque ele pode pedir conceitos mais práticos, né? De, por exemplo, de Word, de edição de textos, esse tipo de coisa. O navegador web, o que ele está pedindo aí? Quais são os navegadores? O Edge, que é o navegador padrão do Windows 10, tá? Está pedindo o Firefox. Então, ele está falando de dois navegadores aqui. O Microsoft Edge, tá? Que é do Windows 10, né? Que é o navegador padrão do Windows 10. E o Mozilla Firefox aí. Tudo bem? Tá? O Mozilla Firefox, legal? Que ele está solicitando aqui. E busca e pesquisa, busca e pesquisa na web, né? Sistemas de busca, por exemplo, através do Google, né? Sistemas de busca através do Google, tá? Então, são itens que ele pode pedir aqui. Um detalhe importante aqui, que ele está pedindo, é a versão do Firefox, né? Você pode procurar essa versão aqui, que é Exchange Released aqui. Que é uma versão para utilização de grandes empresas, tudo bem? Então, é interessante você procurar exatamente essa versão na hora de baixar lá, legal? Vamos lá. Correio eletrônico, grupos de discussão, fóruns e Wix, né? Como a Wikipedia, que são sistemas comunitários, né? De interação, de... Sistema comunitário de ajuda. Então, se você pegar a Wikipedia, quem produz a Wikipedia, por exemplo, são as pessoas que enviam as informações lá para o site. Fóruns de discussões, né? Correio eletrônico, ou seja, e-mail, Outlook, esse tipo de coisa. Um assunto muito recorrente nas provas atualmente, nas bancas em gerais, são os conceitos de redes sociais, né? A utilização de Twitter, Facebook, LinkedIn. LinkedIn, galera, daria uma atenção para ele aí, né? Que é uma rede social profissional. Então, o LinkedIn vem sendo cobrado em várias bancas, em vários concursos, né? Até sugiro, se você não tem usuário no LinkedIn, entra em linkedin.com para você criar o seu usuário no LinkedIn, que é uma rede social profissional. É uma rede social onde você vai mostrar o seu lado profissional. É o seu currículo na internet hoje, tá? O WhatsApp, sistema de mensagens, YouTube, Instagram e Telegram, né? Sistema também de mensagens aí. Então, hoje em dia, as bancas vêm porque rede social é o que está presente na nossa vida hoje. Então, as bancas vêm pedindo, sim, conceitos sobre esses aplicativos, tá bom? Teorias ou o que faz, o que serve, alguma característica, de repente, da rede social. A gente vai ter também lives aqui sobre a banca Sesgan Rio para você ter uma ideia de como que ela vai cobrar esses itens, tá? Com certeza a gente vai ter. Visão geral sobre sistemas de suporte à decisão e inteligência do negócio. Então, a banca pode pedir sobre dados, por exemplo, até sobre Big Data, esse tipo de coisa aí, que é a forma de trabalhar com um grande volume de dados, de trabalhar com dados, tá? Sistemas, de repente, sobre a questão de tomada de decisões, tá? Então, sai um pouco da informática básica também. Fundamentos sobre essa análise de dados, né? Do que a gente está falando. E conceitos de EAD, que é a educação à distância, né? Conceitos de EAD, educação à distância, tá? Não acaba por aí também, não acaba por aí. Aqui nos conceitos de educação à distância, né? Tem vários aplicativos do Google, por exemplo, que você pode... Que são utilizados, mas pelo que ele fala aqui, ele está solicitando mais conceitos, tá? Mas o que é educação à distância, o que pode ser utilizado, que, por exemplo, isso aqui está inteiramente ligado, por exemplo, a esse item 14 aqui, ó. A esse item 14 e também está ligado ao item 12 também, tá? Esse item... O 12 é o melhor. O item 12 está ligado ao item 13 e ao item 14 aí. Por quê? Porque quando eu falo de educação à distância, eu estou falando de tecnologias e ferramentas multimídia, né? Para reprodução de áudio e vídeo. Por quê? Educação à distância é isso aqui. É ensino online, no caso. E quando eu falo de educação à distância, eu também falo de programas e ferramentas que vão utilizar, que podem ser utilizados para eu dar uma aula em grupo. Por exemplo, o Microsoft Teams. Ao mesmo tempo que pode ser utilizado como uma sala de aula, pode ser usado como uma sala de reunião. Então, um dos aplicativos que muitas empresas utilizam hoje para reunião é o Microsoft Teams. Eu, particularmente, não usei o Cisco WebEx também, que é um sistema de reunião. O Google Hangout, Google Drive e Skype aqui, né? O Google Drive é para armazenamento de dados, no caso, e compartilhamento de informações, né? Que é navegação na nuvem. Mas o Skype é um sistema de mensagem. Não sei se... Acho que ele queria colocar o Google Meeting aqui, talvez, né? Não, ele falou Google Drive. Talvez ele queria colocar aqui Google Meeting. E errou, porque ele está falando do Microsoft Teams. Cisco WebEx, Google Hangout e Skype. Provavelmente ele devia estar falando do Google Meeting aqui, tá? Então, ele colocou no meio o Google Drive. Acho que foi um equívoco aí. Talvez tenha uma retificação do edital em relação a esse ponto aí. Mas nada que vá prejudicar o edital de forma alguma. Google Drive, ele poderia perguntar em alguma questão sobre uso de redes, uso de internet lá. Mas pense então que pode ser também aqui o Google Meeting, que é a ferramenta de reuniões e aula online que a galera usa aí também bastante, tá? Assim, muitos usam hoje o Zoom. mas ele não está perguntando sobre o Zoom aqui, tá? Então, sobre o Zoom não, mas as outras ferramentas têm função similar à função do Zoom, tá bom? Função similar à função do Zoom. Legal? Então, esses pontos, então, é um edital bem completo, tá, galera? Fala desde a parte de informática básica, de uso do computador em si, como a parte também de manipulação de dados, principalmente o ponto de segurança da informação. Então, é um edital que você, assim, tem que estar estudando, fazendo muitas questões da banca. Não vá pelo engano que só o básico do dia a dia vai te ajudar nessa prova, porque não vai, tá? Não vai, vai um pouco além do básico aqui, mas também nada aprofundado, como ele fala aqui, é uma visão geral, conceitos. Então, fica numa análise, vamos dizer, relativamente superficial, mas não se engane achando que o edital... Ah, eu uso o computador no dia a dia, eu dou conta aqui de responder esse edital. Não é dessa forma, tá bom? Não é dessa forma. Então, fique atento em relação... É um assunto que, sim, você tem que ter muita atenção para você se destacar aí dos seus concorrentes, tá bom? É uma matéria que tem o peso, é a terceira matéria mais cobrada hoje, tem um peso muito importante, estude informática. E aí, reforço para você, se você quiser começar o estudo de informática, estou deixando o link aqui para você, do meu curso de informática do zero, para você já começar o seu estudo, porque boa parte desses conteúdos aqui já tem no curso e eu estou sempre atualizando ele com novos assuntos também dentro do curso lá. Legal? Então, espero que você tenha gostado aí, espero que tenha te dado uma ideia geral do edital, do que pode ser cobrado e tudo mais. Eu vou trazer aqui na próxima semana já uma live com questões da Sesgran Rio, para você ver o que foi cobrado aí nos últimos concursos, por exemplo, do Banco do Brasil, o que a banca vem cobrando, para te dar um maior ainda, um panorama sobre esse assunto. Beleza? Enquanto isso, peço para você compartilhar esse vídeo aí, clicar no like e se inscrever no canal e a gente se fala no próximo vídeo. Tchau. Tchau.